Música Garainha, acabei de entrar aqui no nosso mobile E hoje, a gente só tem 3 vídeos, galera Se eu morrer 3 vezes no nosso mobile, o vídeo acaba O que vai ser impossível, né Porque é bem fácil de eu morrer aqui, então E aí, galerinha Já vai deixar um like, se inscreve no canal e ativa o sininho Olha lá o Pac-Rinossauro Ah, sim, galera Foi interessante que o Que o Invictus, né, galerinha Ó, ele botou os modelos antigos no grupo, né É muito interessante isso, galera Aí dá pra jogar com os dinossauros antigos, né Que as pessoas que são novos no nosso mobile Nunca tiveram essa oportunidade de ver eles Mas, bem Parece que ele colocou no grupo e isso é bom, galerinha Pra ter aquela nostalgia também, né Ah, não, 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 não Não mata, não mata, sai fora Meu Deus Ainda bem que eu sou bem rapidinho Mais rápido que esses grandões aí E o problema, galerinha Que é difícil achar comida, então Ó, vou caçar esse bichinho Isso aí, mano, agora Essa vai ser difícil, galerinha A gente conseguir comida Porque o estresse dos membros Não, esse é o eletrosauro, né O eletrosauro, né Não é um nosso tão grande assim Então É difícil da gente sobreviver com ele A gente só tem três corações Se a gente morrer uma vez A gente só vê duas corações E se a gente morrer mais duas vezes Aí a gente Aí o vídeo acaba, né Então eu não quero isso, cara Vou devorar aqui Tem que tomar cuidado já Espero que seja fácil Espero que eu não morra três vezes, galerinha Ah, não, mano Meu Deus Meu Deus Meu Deus Estão me caçando, cara Meu Deus Eu preciso encontrar Eu preciso encontrar também comida, né, galerinha Eu não posso ficar com fome, né A toa, né Eu preciso comer, né Até Se eu morrer também de fome De causas naturais, né Também com fome, sede E falta de sono, né Aí É, também vale, galerinha Aí eu não posso também, né Eu não posso vacilar também Sem comer nada Aqui, ó Por exemplo Tem uma coisa Uma carcaça que eu como, ó Eu vou aproveitar tudo que estiver na minha frente, cara Eu sou Tipo Um necrófago, né Que são os Não, os carnesseiros, né Eu sou um carnesseiro aqui, galerinha Eu não sou um carnesseiro Porque os nossos pequenos São os carnesseiros, né Olha lá O Alberto caçou um estiraco lá, ó E tem uns unicerasos aqui Por esse meio preso Mas Como ele é bem fortinho É difícil Ah, não Meu Deus Meu Deus Ainda bem que eu sou bem rapidinho, cara Duvido que ele me alcança, cara Eu duvido que ele me alcança Meu Deus Estou apertando aqui sem querer Sabe aqui Agora eu vou correr, galerinha É Agora Velocidade máxima Corre Ah, mano Carnotauro Mano Carnotauro Sério, cara Carnotauro vai me caçar Meu Deus Se ele Se ele fosse atrás de mim, cara Eu estaria Eu já era, mano Mano, mano, mano Eu preciso encontrar comida É urgente, cara Bem, assim Não urgente Urgente Mas eu preciso, né Também Galerinha Se eles Eu não sou Eu vou matar ele Meu Deus Meu Deus Meu Deus Olha os sogros Cara Não me matem, mano Eu sou Eu sou tipo Sensível, cara Meu Deus Meu Deus Que medo, mano Meu Deus Ai, meu Deus Dois paquinhos Nossa Os antigos E os novos Meu Deus, cara Não tem nenhum alimento Por aqui, cara Não me mata Meu Deus Ai, ai Meu Deus Que pânico aqui, cara Comi Um bocadinho aqui Eu vou comer mais um bocadinho Tem que ficar atento Eu tô de olho nesse dele, cara Tô de olho nesse dele, cara Vem pra cima Eu nem digo nada, mano Cara, eu tô conseguindo sobreviver Ainda bem, né, garota Eu não tô Eu não tô correndo o risco De morrer Ainda bem, né Porque Porque Eu tenho muita chance De morrer, né Também Olha o cara Ah, não, cara Eu perdi uma vida Galerinha Agora eu só tenho Dois corações Agora é Agora é Agora a gente tem que sobreviver Ao máximo, cara Agora a gente tem que lutar A gente tem que lutar A gente tem que lutar Pra sobreviver, mano Toma Sai, sai, sai Não, de novo Galerinha Vai acabar o vídeo Meu Deus, cara Ô, bicho ruim Meu Deus, galerinha Esse Terezinossauro Tá ruim demais Galerinha Quer saber Se eu morrer mais Vai ter um vídeo Vai ter mais Mas vai Eu vou lá pra Des Terezinossauro, cara Galerinha Se Se eu for o mesmo Nossauro Que me matar Eu vou ter uma vingança No final, cara Vou ter uma vingança No final, mano Eu tô de olho nesse bicho aí, cara Mano Que bicho Eu vou até dar uma Tome 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 um latidinho de Eu Não Electrosauro Aqui, ó Electrosauro Não tem medo de nada É pequeno Mas não é medroso, mano E aqui atrás de mim Aqui, galinha gigante Vou até deitar aqui Ah, não, galinha Agora É a minha vingança, cara Vamos ver o que Que eu vou virar aqui Eu vou virar aqui Como se não fosse nada Vou arrastar meu dedo pra cá Galerinha Esse foi o vídeo, galera Espero que vocês tenham gostado Mas antes de acabar o vídeo Vamos ter uma pequena vingancinha, cara Cadê o Terezinossauro? Eu quero matar ele Cadê o Tere? Cadê o Tere? Cadê o Tere? Cadê aquele Terezinossauro? Cara, é minha vingança, cara Eu não tenho Agora é minha vingança Ali, 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 ali Ele, ali, ali Tá aqui, mano Quando eu matar ele Finalmente eu vou conseguir Então, galerinha Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Deixe seu like Se inscreve no canal E ative o sininho Ganhei Até mais, galinha Até o próximo vídeo Tchau E me vinguei E fui Vem aqui Vem aqui Eu vou te matar De um jeito De um jeito ou de outro, cara Vem cá Aê Tchau, galerinha Até o próximo vídeo Tchau E finalmente fiz minha vingança Mas como o seu Madrugue disse Diz, galerinha Ele disse A vingança nunca é boa Mal tá A alma e a envenena Isso mesmo Finalmente tive Têm minha vingança Tchau